Sejam todos mais do que bem-vindos a nossa nova série de Naruto Jedi Sim, depois de muito tempo eu estou fazendo uma série de Naruto Jedi Cara, quanto tempo eu não faço isso Mas essa daqui vai ser uma série bem difícil e perigosa Até porque tem dois amigos meus aqui comigo E nesse livro conta uns segredos da Naruto Jedi Até porque aqui nesse livro fala o nosso objetivo final E o nosso objetivo final é algo muito incrível Então vamos ler o livrinho aqui pra vocês Seja bem-vindo a nossa série de Naruto Jedi O mundo ninja está passando por perigo Então fique forte durante esses 100 dias Pois no dia final você terá que derrotar um A cada 3 dias irá ter evento no servidor Para ganhar itens valiosos Vocês viram né galera? Então eu tenho que derrotar um desses youtubers no último dia E a cada 3 dias tem alguns eventos de itens valiosos E bom, já vamos começar correndo Porque eu quero falar pra vocês que essa daqui não é uma Jedi normal galera Essa daqui é uma Jedi tudo menos normal E por isso que essa série vai ser tão divertida Deixa eu pegar aqui uma madeira pra fazer uma crafting table Que vocês vão entender o que eu estou falando Fazendo aqui a crafting table Se liga nos modos que tem rapaziada Tipo o modo do azul babão Que é um modo totalmente doido Olhos de chernas Deus das biju Deus universal homem-aranha E vários outros modos totalmente loucos Ou seja, vai ser bem divertido jogar aqui nessa área E uma coisa rapaziada Conforme os dias for passando Vai atualizando o nosso modo de Naruto Jedi E vai acrescentando cada vez mais modos Ou seja, vai ter muitos modos doidos pra chegar a mais E você que está assistindo esse vídeo Pode escolher algum dos modos Então comenta aí um modo legal de Naruto Que vocês iriam gostar de ver Um modo muito doido Tipo o azul babão com barinhão O Fred do Five Nights com um sharingan Vários modos totalmente loucos Então conforme vocês estão dando a ideia Vai estar acrescentando um modo dos inscritos Mas vamos parar de enrolação né Até porque eu tenho que derrotar um dos youtubers E todo mundo aqui é muito bom E pra começar da melhor forma Eu vou falar os meus objetivos do vídeo de hoje O primeiro objetivo é eu conseguir um ótimo modo inicial Até porque sem modo eu não vou conseguir fazer nada né O segundo objetivo é eu conseguir evoluir esse meu modo inicial Até pra eu conseguir ficar mais forte E o último objetivo do dia de hoje É conseguir derrotar uma biju Sim cara, pra demonstrar minha força E ver que eu não estou de brincadeira Eu já quero começar desde o início derrotando uma biju É um dos mobs mais fortes aqui da Ada Mas beleza, vamos começar aqui da seguinte maneira né Pra pegar o meu modo inicial Eu preciso comprar spins E pra comprar spins eu tenho que colocar aqui o treinamento Eu seguro shift e fico clicando Desse jeito aqui ó Vai subindo meu TP E agora que eu tenho 100 de TP Eu posso comprar spins E com o spin eu consigo pegar uma Genkai galera Então espero que eu pegue uma boa Peguei essa aqui é a do Senju Já me dá pra forçar 4 Meu Deus do céu Cara, meu Deus do céu Acho que eu peguei a melhor de início mano Como assim? Eu sou muito sortudo Será que tem como evoluir a de Senju mano? Senju? Evolui Nossa, evolui com Mokuton Nossa, mas seria muito difícil evoluir essa Pra pegar uma Mokuton É só derrotando o Hashirama aí galera Vai ser praticamente impossível Eu conseguir evoluir esse modo Mas eu posso utilizar a do Senju Tá, mas vamos pegar mais a Genkai Que talvez eu possa pegar uma Genkai que evolua Que nem eu consegui aqui o Ketsurigam Consegui o Akinishi A areia de ferro E também esse Bakuton Se eu não me engano a areia de ferro é muito boa Vamos até usar Ela vai dar força 1 eu acho É força 1 Porém porque eu falo que é boa A areia de ferro ela tem evolução Ela vai até a 4 E ela é bem tranquila Eu só preciso de Giga Chakra pra evoluir Então por enquanto eu vou ficar aqui usando meu modo Senju Vou pegar a madeira também né Até porque a madeira é bem importante do Minecraft E agora eu vou atrás de farmar Como eu não sou bobo nem nada Eu acho que pra conseguir farmar da melhor maneira Eu teria que derrotar alguns geninhos O Uski tá aqui O Uski Oi Que multiverso é esse? Tipo nós não tá aqui na outra série de Naruto Mas você também é Ryuga? Sim, pelo jeito Ah, então você sai do Ryuga Mas o Ryuga não sai de você Cara Eu acho que sou destinado a ser seu Ryuga Hum, uma pergunta No seu livro também tá falando que você tem que derrotar alguém na final da série? Cara, sim E você quer falar pra mim que é essa pessoa? Não Você não vai falar pra mim? Não Ai meu Deus, Uski Tão bom Eu também não vou falar que eu tenho que derrotar Então toma cuidado, tá meu parceiro Mas que eu te falo, tá? Tá bom, tá bom Não, é zoeira Você também toma cuidado É zoeira Qualquer coisa que você quiser isso A minha não é tanto não Quero dizer Mano, tá bom, Uski Eu vou embora Porque eu encontro outra coisa aqui Que possa ser útil Fala, Uski Não, falando que você é inútil Pelo amor de Deus, cara Você entendeu, né? É nóis Dom Rony, Dom Rony Tá farmando em Jonin, cara? Tô, mano Ah, cara Eu vou te ajudar Tá me batendo Ah, ele pode a gente bater? Porque ele tá preso Você é pilantrinha, né, mano? Você é pilantrinha Você é bobo, né? Uma pergunta No seu livro também fala que você tem que derrotar alguém no final? Eu tenho que derrotar um ser misterioso Você tá escrito ali Ah, cara É um ser misterioso Tá, entendi, então Falando nisso Você já pegou sua Ginká inicial? Não Eu tô sem TP Cara, é só você colocar o treino Segura o shift E vai clicando com o botão direito Olha o seu TP O que vai acontecendo É sério? É sério, mano Não tô zoando Calma aí Você viu? Caraca Caraca Bom, Rony Te passei a informação E agora, por gentileza Você poderia me dar alguns chakras? Se tiver giga? Ixi, mano Mas você passou porque você quis, né? Ah, você não vai me ajudar, então? Tá bom, Rony Tá bom, mano Eu te ajudo, vai Ó, você me ajudou Tá, eu tenho o giga chakra Você quer quantos, mano? Mano, quantos você acha que eu mereço? Ah, não Você não dropou um Ué? Não, tá bom Tá bom, Rony Tá bom Não, brincadeira Vem aqui, ó Eu já ia embora triste, cara Ó, valeu Agora 14 eu achei um preço justo, hein, Rony Valeu, mano Ó, e só falando uma coisa Cuidado com isso Que tá, mano Ele tá meio doido Por quê? Já veio aqui, me ameaçou Já? Aham Fica ligeiro, cara Fica ligeiro Caraca, mano Você já tá se ameaçando, velho Então Eu aqui na maior paz, mano Bom, agora eu vou meter marcha Porque ele tá ali perto Eu não quero ficar perto dele também, não Falou, Rony Valeu, mano Valeu Bom, pelo menos agora eu consegui pegar, né? Os chakras com o Rony Ainda bem que ele caiu nessa Porque eu não fiz nada e ganhei chakras De qualquer jeito ele ia descobrir aquilo Mas agora eu já consegui evoluir aqui Minha areia de ferro Pro nível 2 Pra evoluir pro nível 3 também Com esses chakras Mas vamos ver se esse do nível 2 Ele é mais forte do que o Senju Ih, não Não é mais forte Nem da visão noturna, cara Que tristeza Então eu vou voltar a usar o Senju aqui Tá, mas como eu tô fraco ainda Tem apenas força 4 Eu acho que pra evoluir Eu tenho que enfrentar algum Genin Mas Genin rank B, mano Não vai dar certo, cara Tem que ser um Genin rank C Um Genin rank D, tá ligado? Mas um Genin rank B Eu acho que não seria tão sábio Da minha parte enfrentar eles Ou eu posso encontrar algum no Genin Alguma coisa assim, cara Ó, aqui tem um Genin Eu não sei Ah, Genin rank A Caraca, com certeza eu não vou conseguir enfrentar, mano Pior que eu consigo? Mano, eu acho que se eu girar Se eu fazer o giro doido Eu consigo, mano Ai, o Genin é forte Mano, eu sou um Senju, mano Eu não tenho que perder com o Genin, cara Que isso? O Hashirama antes de ser ninja Eu já derrotava qualquer Genin, cara Pronto, derrotei E boa Peguei 18 Eu acho que eu vou conseguir evoluir mais duas vezes Ó, nível 3 E nível 4 Mano, se não for mais forte Eu vou ficar muito triste, galera Vamos ver? Cursa 3, cara Aí, galera Aí não compensa eu usar Porque esse meu modo é mais forte Ah, cara Tá, eu não entendi E se eu for olhar aqui pra modos Eu acho que nem o Ketsurigam dá pra evoluir E ficar mais forte que isso Só se eu fazer um Ketsurigam Sharingan Eu posso mandar uma fusão logo no primeiro dia, galera Cara, é isso que eu vou fazer, mano Vou colocar aqui o meu treinamento Vou pegar aqui até que basta de TP Tipo, quando eu falo bastante É mais ou menos uns 200 de TP Passa aí comprando spin, galera Porque creio eu que com spin Eu já vou conseguir um Sharingan, cara Vamos lá, então Compra aqui 10 spin Tem que vir um Sharingan, cara Uzumaki Bakunton Sharingan Boa, veio o Sharingan Agora que eu já tenho aqui o Sharingan E o Ketsurigam Só falta chakra E esses chakra Vocês viram que eu já consigo Tá derrotando Genins, mano Tanto que eu derrotei um Genin Rankear e deu tudo certo Então eu vou ver se eu encontro Mais um Genin por aqui Esse daqui é Chunin, cara Com certeza Chunin eu não consigo Ah, Chunin Rank C Eu acho que talvez eu consiga Talvez eu consiga Vai ser um pouco difícil Porém vai dar tudo certo Ou não, né Porque tá tirando muita vida minha Eu quase não tô tirando vida dele Mas o meu giro aqui Eu acho que vai salvar, galera Ai, 50 de vida Pronto, eu derrotei E 14 chakras Cara, tá até que fácil Jogar essa Naruto Jedi, mano Até que no início Pra ficar forte na Jedi É bem fácil Eu tinha esquecido disso Mas tá tudo bem tranquilo Até porque eu vou chegar aqui Na nossa Perfection Table Eu vou fazer o Kitsurigang Sharingan Vamos ver se esse modo aqui é forte Cara, é um modo bonito Mas também não é um modo forte É um modo que dá força 4 E é o mesmo que o Senju Mas com o Senju tem mais vida, cara Pô, pelo menos eu consegui Concluir nossos objetivos Que é pegar a nossa Genkai e evoluir Porém, agora tem o objetivo Mais difícil de todos, galera Que é enfrentar uma Biju Enfrentar uma Biju Tendo apenas 4 de força Acho que vai ser impossível A não ser se for o Shukaku, cara Se eu conseguir enfrentar um Shukaku Aí é muita sorte Mas vamos ver se a gente encontra aí Os cartazes da Biju Bom, rapaziada Depois de muito tempo andando Eu encontrei uma Vila NPC E vocês devem estar se perguntando O porquê a Vila NPC é boa? E eu vou responder pra vocês Por que uma Vila NPC é tão boa na Naruto Jedi É porque em Vilas NPC Que você consegue encontrar Pergaminhos de Biju Que é pra você conseguir Invocar a Biju E derrotar ela E vocês devem estar se perguntando Mas isso é bem óbvio, galera Até porque eu sou o criador Dessa Naruto Jedi Pra quem não sabe Eu também faço o Adam E eu sei que em Vila NPC Tá ligado? Nasce Sem Jus Nasce bastante Sem Jus E como eu falei Como eu falei Tem a chance muito maior De vir esse pergaminho de Biju, galera Além de vir Sem Jus aqui Que é um dos modos mais raros do mod Os pergaminhos de Biju Vêm mais em Vila NPC Então agora Eu consegui pegar os 9 pegaminhos Eu posso até usar essa Vila aqui Como minha casa Fazer minha base E etc Mano Tanto que eu já vou até fazer aqui um baú Pra guardar essas Biju, cara Porque senão vai me complicar, mano Eu vou tentar pegar aqui O Shukaku já de primeira Porque eu acho que o Shukaku É o único que eu consigo derrotar Nossa, mentira Mentira Não Isso é um combo de sorte Isso é um combo de sorte Eu encontro uma Vila NPC Eu encontro o pergaminho de invocação E o primeiro que eu invoco É simplesmente o Shukaku, cara O mais fraco de todos Então beleza Vamos colocar aqui esse baú E vamos guardar todas as outras Bijus aqui Porque depois pode ser bem útil E também como eu não sou bobo nem nada Eu já vou marcar o meu spawn aqui Pronto Marquei meu spawn Ponta de invocação Tá de tio e o Vila Urti tá dormindo Nossa, que preguiçoso Tá, ele deve ter tido um dia bem cansativo, cara Mas beleza Vamos lutar contra o Shukaku, cara Eu acho que contra o Shukaku Sem espada, pelo menos Não vai dar pra lutar não, galera Acho que sem espada vai ser algo bem difícil de fazer E eu quero ver se eu consigo tá fazendo também alta espada, né Até porque tem esse bastão de chakra Mas eu não sei se o bastão de chakra Dá mais dano do que esse daqui Chakujou É, galera Eu acho que é bem difícil de eu fazer tudo Mas o Shidori é difícil O Rasen Shuriken é difícil Cara, é tudo muito difícil, velho Então eu vou ter que usar mesmo isso daqui Ai, cara, eu não vou usar esse modo também não, né Vou usar o modo do Senju que tem mais vida Eu não sou bobo E partiu pra nossa primeira missão de derrotar uma Biju, cara Eu percebi que esse modo tem menos velocidade E tem mais de defesa, ó Tem uma resistência 3 E o outro só dava resistência 2 Então talvez seja bem útil Deixa eu ver se esse bastão aqui dá dano Só pra... Mano, eu acho que não deu nada de dano Eu acho que não deu nada Nossa, eu acho que eu tô simplesmente ferrado Eu acho que pra eu derrotar essa Biju aqui Eu acho que não vai dar, mano Tá, mano, eu tiro um dano, cara Vai ser muito difícil derrotar esse Shukaku Talvez em cima da casa D Vamos ver se vai Eu tenho que lembrar que o range do Shukaku é bem alto, galera Não, não acerto aqui E subindo aqui Vamos ver se subindo aqui eu consigo Cara, vai ser impossível derrotar esse Shukaku A não ser se eu bater nele Bate nele Pula aqui em cima dessa árvore Cara, vamos tentar derrotar o Shukaku da forma Mandrake Coloquei o modo pra regenerar a vida Vem, Shukaku Vem, Shukaku Me segue, Shukaku Vem, 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 vem Ele é meio lento e lerdo Mas, ó, se eu ficar aqui ele vem, né Vem Vem, com certeza vem Ih, nossa, mas ele acerta Nossa, ele acerta Nossa, mano Cara, eu acho que sozinho Eu não vou conseguir evoluir o Shukaku Eu não vou conseguir derrotar o Shukaku não, cara Vai ser difícil Vai ser muito difícil, cara A não ser se eu mudar de estratégia, mano Deixa eu olhar aqui na parte de table Se eu consigo fazer outro modo É, eu já consigo fazer uma giga o Sharingan Se eu pegar a maldição do ódio, cara Eu só consigo pegar essa maldição do ódio Derrotando um player, mano Só que se eu derrotar um player agora Talvez eu arrumo intriga, galera Bom, tem que ser uma ou outra Ou eu derroto um cachorro Que vai ser mais difícil de encontrar Ou eu derroto algum player, cara Tá, aqui tá difícil, galera Aqui tá realmente muito difícil Mas eu acho que eu não tenho escolha Eu realmente acho que eu não tenho escolha Então eu vou chamar alguém pra me ajudar Pronto, já mandei uma mensagem pro Uski Vamos ver se ele me responde Enquanto o Uski não chega aqui na minha vininha, né Eu vou tentar dar mais dano possível nesse Shukaku, mano E eu tô conseguindo Até que um dano razoável Mas se o Uski chegar, fica perfeito, cara Se o Uski chegar, fica perfeito Ah, e aí, meu parceiro Uski Calma aí, sai de perto desse bicho aí Tá, sai, sai Uh, você tá com um Sharingan É, eu coloquei sem querer em cima do meu bicho Nossa Assim, Uski Eu preciso da sua ajuda E eu posso te ajudar Posso te ajudar Claro Eu preciso que você me derrote E depois eu te derrote Porque... Aham Entendi Eu quero que você duas vezes, tá? Eu preciso... Tá bom, eu preciso de duas Só marcar o seu spawn aqui E, como você me ajuda Eu te dou uma biju Ah, por isso Olha aqui, ó Vou te dropar qualquer biju aqui, ó Tanto que tá aceito biju aleatório Aí você vai ter a sorte Pode vir uma biju boa Ou pode ser uma biju ruim, tá ligado? Não, é assim, tia Deixa eu marcar o spawn aqui Demorou Marca aqui, ó Tem uma cama aqui, ó Pronto, marquei Tá Você quer que eu te derrote primeiro Ou você me derrota? Não, pode me derrotar primeiro, velho Demorou Deixa eu te derrotar aqui Aí, Uski Pegar uma maldição do ódio Aí você me derrota E você pega uma também, tá? É, só que eu sou mais traquinho, né? De novo Ah, eu acho que se eu tirar meu modo Vai mais rápido Ou se eu fazer esse daqui Cara Ou se você pegar e usar esse meu modo aqui Não, não Pera Aqui, porque eu faço esse modo aqui Ah, tá Falando dano Cara, você tá tirando um de dano por tapa Meu Deus Você tá achando engano Não achando engano Usa esse meu modo aqui, ó Tá evoluído já Aê, pode bater Ah, agora tá tirando muito Ah, entrou um Nossa, é só derrotar ele assim, Ju Pronto Ah, fez, droppou Droppou? Então, agora eu preciso fazer isso mais uma vez Pode ser? Eu tenho que fazer mais uma vez Tá, então demorou Desce aqui Droppou? Tá com os dois aí? Tô com os dois Já era, meu parceiro Uski Muito obrigado, cara Agora eu vim aqui fazer uma coisa Eu tô com medo do que você vai fazer, cara Ah, mentira que você fez isso Quanto de força dá isso aí mesmo? Não fala não Eu tenho que fazer Ah, mano Beleza, Uski Beleza, mano Mas você já me ajudou bastante Então, eu juro Eu juro que eu abri, mano Em choque de você ter roubado, cara Eu ia falar, mano Eu ia me mingar, Uski De verdade mesmo Mas Muito obrigado, Uski É, você tem Mano, você tá a minha cara, cara Você acredita disso? Então, né Pode ver, aproveita aí Que eu tô juntando aqui TP Nossa O quê? Nossa Nossa, Crazy Você tá evoluindo muito? Tô Nossa, você já pegou o Suzano do Crazy, cara Suzano do Crazy Nossa, e ele te dá a gambai ainda, né? Aham Pô, você simplesmente revelou o meu plano Que eu ia fazer agora Você acredita? Sério? Sim, mano Eu não tô zoando Eu vou tentar agora pegar o Sharingan Pra fazer Por que você tá rindo, cara? Mara de rir na minha cara, mano É o que eu pensei, mano Eu pensei no modo Crazy Porque ele deve ser forte, né? Porque ele é Crazy É, é um modo bem louco, né? Pode ajudar Pode ajudar Cara, eu não consegui pegar um Sharingan, mano Ah, nessa frente, ó Ah, então é só fazer o... Nossa, o Uski Olha isso aqui Pra você ver como eu tô sortudo Que eu não consegui pegar o Sharingan Nossa É, então Bem, tem muita coisa, né? Mas será que eu ainda não consigo fazer o Sharingan com isso? Acho que eu não vou conseguir É, Uski Eu vou ter que continuar Abrindo aqui minhas coisas Não, faltou só chakra Mas não tem problema não Porque eu posso pegar aqui Não, tem tipo, eu acho Você tem chakra normal? Ah, não sabia disso, não Eu tava tentando conseguir É esse mesmo, valeu Agora eu acho que eu consigo fazer o Sharingan Pronto, fiz o Sharingan, Uski E fiz o Sharingan do Crazy, Uski Boa Agora nós... Agora nós já estamos Crazy É, agora nós já estamos Crazy Cara, eu nem lembro a força do meu modo Tem oito... Essa aí tem cinco, mano É, força cinco Bom, Uski Tamo junto Vou sair pra farmar agora, cara Também, mano E eu vou fazer uma vila por aqui, cara Se eu quiser construir também alguma coisa, tal Vou construir alguma coisa por aqui, sim Demorou Obrigado É, nós estamos juntos, Uski O Uski praticamente usou a mesma estratégia que ia fazer Que no caso era fazer o meu Sharingan E evoluir pro meu Suzano Até porque o meu Sharingan, se eu não me engano É um dos mais fortes da Adam Se não o mais forte, cara Agora eu só quero ver... Ele não vai matar meu biju, né? Ai, que filantra, mano Que filantra, cara É... É, galera Por isso que eu falo Vocês não podem confiar em ninguém não, mano O cara já ia roubar minha biju aí O cara fez o modo mais forte do que eu Bem rápido Tem que ficar ligeiro, mano Tem que ficar ligeiro aí Porque aqui todo mundo é inimigo Não tem ninguém amiguinho não, mano Mas é rival, cara Tá, mas não tem problema não Vou conseguir derrotar esse no Kenin Rank A Espero eu que derrotando ele Eu consigo evoluir aqui O meu Sharingan pra Suzano Até também porque eu quero pegar Uma visão noturna Não gosto de ficar assim Enxergado de noite Pra fazer o Suzano do Crazy Tá faltando só dois, mano Mas eu consigo, acho que Fazer esses Chakras Só pra ter a certeza Consegui fazer só... Nossa, não consegui, cara Que tristeza Vou ter que derrotar mais mobs Mas agora derrotar a Genin Ficou muito mais fácil também, né? Porque ó o dano que eu tô dando no Genin, cara Pronto, consegui derrotar ele Vamos fazer o Suzano do Crazy Fazer o Suzano do Crazy 2 E eu ainda tenho 5 de força Mas eu ganhei uma Gambai, cara Que já ajuda muito pra eu farmar Fora a resistência, né? Fico com resistência 4 Bom, eu acho que com esse Suzano aqui Eu já consigo tá derrotando, mano O Shukaku, cara Porque ó o dano que eu tô dando no Shukaku, velho É um dano muito absurdo Eu achei que não ia ter ninguém, mano Tão avançada assim na Naruto Jet Quanto eu, pelo fato de eu ser o criador Mas o Usuki é um gênio, cara O Usuki, ele é bem inteligente Então eu tenho que tomar cuidado Com esse adversário aí E prontinho Vou pegar aqui o Chakra da Biju E GG, galera Conseguimos a minha primeira Que isso? Que isso? Conseguimos o MK do Shukaku Que é bem poderoso, cara E dá uma espada bem forte, mano Bom, eu posso dizer Que o nosso início na Naruto Jedi Foi perfeito